A lágrima vai te envolver, nos cânticos a cantar, na palavra a pregoar, na viagem a realizar, e nos filhos a receber. A lágrima vai te envolver, no dividir do pão. A lágrima vai te envolver, na reunião com Deus amigo, e tu vai sentir a própria virtude, tomar a tua própria alma. Um caminho novo vai se abrir, e uma nova glória vai te envolver. Algum demônio vai cair, e todo gigante vai correr. A perna começa a rolar, e as ars começam a segurar. O vento começa a passivar, porque a lágrima da vitória vai pegar você, e aí agora. O canto é que eu não morrer, a unção não limpa. A luz radia, e o poder sobre ti multiplica. A lágrima da virtude vai tomar você desta noite. Glória e nome do Senhor. Glória e nome do Senhor. Glória e nome do Senhor. Glória e nome do Senhor.